É um garotinho de 11 anos, esse garotinho de 11 anos, o Alisson, esse cabeção aqui sou eu, esse aqui é o Alisson E esse Alisson, ele mexeu comigo e eu falei, pera um pouquinho cara, vamos fazer um vídeo e eu vou mandar pro Lombardi Aí, ele fez esse vídeo pra mim, pode colocar no ar o vídeo O Lombardi é o que? Minha inspiratão E você vai ser o que? Eu posso ser igual a ele Você assiste a gente? Você gosta de ouvir o Lombardi falando? Daí Lombardi, esse é o Alisson, 11 anos, você é a inspiração pra ele, vai estudar, vai fazer jornalismo e um dia vai trabalhar com a gente Esse encontro com esse garoto não foi por acaso Mexeu com o Lombardi, mexeu com o Lombardi E o Lombardi falou, quero conhecer esse garoto Pois bem, agora eu vou mostrar o encontro do Alisson com o nosso Lombardi O repórter Matheus Furlan levou o Lombardi até a escola do Alisson, foi emocionante Além de conhecer o Lombardi, o menino vai receber uma grande surpresa Que pode inclusive mudar a vida dele E pra ajudar você um pouquinho mais nessa tua trajetória de jornalista, a gente preparou uma surpresa bem legal E eu vou chamar uma pessoa pra vir aqui conversar com você, tá bom? Meu nome é Fernando, eu represento a Faculdade Paulos de Comunicação, a FAPCOM A gente tá convidando você a frequentar nosso curso de redação em gramática Que é uma disciplina fundamental pra quem quer ser jornalista Vai te estar toda a base da língua portuguesa E aí quem sabe no futuro você seja um aluno também do curso de graduação de jornalismo da FAPCOM Música 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 Música